Eu vou falar a real, esses dias eu tava fazendo a personalizada, véi. Eu falei, liberado tudo, pode jogar de escudo, de boa. O carinha lá jogou de escudo, mano, eu nem zoei ele, véi. Torci contra porque, porra, aí é de lei, né, mano? Meu dever é torcer contra o cara de escudo. Aí, mano, um dia depois eu vou jogar um assolo, mano. Vem uns malucos de escudo formando dúo na solo, me dando ghost, mano. Tipo, velho, como é que vocês querem que as pessoas gostem de vocês, mano? Vocês tão usando item... Mano, vocês já tão usando item irritante pra caramba, véi. O item deixa vocês invulnerável, mano. Tipo, naipe e café com leite mesmo, tá ligado? Parece que vocês tão jogando outro jogo, mano. O jogo próprio de vocês. O jogo do... Pode atirar em minha vontade. Aí vocês ainda vão atrás de streamer, fica fazendo o clipezinho. Mano, vocês buscam ser odiado, véi. A ferramenta nova, rapaziada. Vamos ver ela, ó. Olha lá. Ainda tem 25 inimigos na A.O. Maneiro, né? Tem uma caixa de armamento chegando. Ela bate rápido. E se for só duas dessas daqui, que nem a hora que eu morri pro maluco lá, não lembro se eu tava com pouca vida ou não. O maior bagulho vai ser doido. Vambora, Marculim. Tá duro? Arrancar, trouxe voador, véi. Costa? Costa? Aí. Esses caras viajando. Ô, Enemy. Tem nas costas? Enemy down. Você joga CS, né? Não foi o que eu falei. Não foi o que eu falei nas costas, não. Lá ele, parceiro. Tá viajando? Mas foi o teu amigo, não foi? Foi, foi. Então, se o teu amigo tá avisando que tá nas costas, o cara tá nas costas de quem? É, meu irmão, mas minhas costas não tem, não. Ah? O cara não vem, véi. O cara me largou aqui, véi. Foi simbora. Vira, 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 vira pra eu finalizar. Vira, vira. Sensação de compra inimiga mobilizada. A letração é escudão, parceiro. Não. Você. Você tá de escudo? Você vai fugir? É melhor fugir. Pula. Pula, vai embora. Vai embora. É melhor fugir. É melhor fugir. Vai embora. Vai embora. Mano, tem um pessoal que gosta dos escudeiros, tá ligado? Isso que eu acho ridículo. Me dá. É porque os caras que odeiam streamer, mano. Os caras que odeiam streamer, mano. Os caras que odeiam streamer, véi. Os caras que odeiam streamer vai gostar dos escudeiros, mano. Nós contra um time. Nós contra dois. É. Pularam. Tô com eles aqui, Leite. Beleza. Stunei pra você, os dois. Peguei um. Um peguei. Nice. Demais. Beleza, véi. Nice demais. Os caras tem uma guilda da galera que joga de escudo. Mas eles têm que se abraçar, mano. Eles... Mano, é tipo... Eles têm que se unir, mano. Tá ligado? Eles têm que se unir. Eu entendo isso aí dos escudeiros. Eles sabem que ninguém gosta deles. Aí eles precisam uns gostar dos outros, né, mano? No colinho do pai? Que gostoso, amigão. Ixi, ainda bem que ele deixou. Ainda bem que esse daqui deixou. Ixi, no colinho também? Vem gostoso. Vem gostoso. Isso. Aí tem o leite de cabra, mano. E o leite de cabra, dá pra ver, mano. O leite de cabra, ele vive num dilema, mano. Porque ele é o único dos streamers de Warzone que joga de escudo que tá tentando fazer um negócio... Tipo, eu quero jogar com o meu escudo aqui, mas eu quero ser de boinha, tá ligado? Dá pra ver, mano. Eu mereci morrer, né? Peguei, peguei. Esse cara tá de escudo. Ah, não consegue, mas é. Então fica com esse rank atroz de consolo aí. Tirei azul de um. Beleza. Tá stunado. Stunei outro também. Peguei um. Beleza. O outro tá embaixo. Cozinhei. Deixa eu ver. Aí, deu volta, deu volta. Onde? Ah, lá na frente. Beleza. Tá duro, tá duro. Tirei azul, tirei azul. Peraí, para. Ah, achei que ele tinha entregado a pamonha. Mas é como se fosse. Caralho. Ó, o que que você tava fazendo? Ele tava muito concentrado. Ele tava muito concentrado pra tentar o tiro. Eu jurava que ele tinha entregado a pamonha, mano. É o único, o único que eu vejo jogando de escudo que é respeitoso é o leite de cabra. É o único. Mais ou menos também. Ele tem os momentos dele. Mas é o que mais tenta ser respeitoso. Com o trampo dos outros. Porque ele sabe que quando a água bater na bunda dele, ele vai sofrer, tá ligado? Isso, véi. Isso, véi. Isso mesmo. Bate, bate no escudeiro, Bim. É o cara tiktok. É o cara tiktok. É o cara tiktok, ô, seu facoso. Você pode, você pode. Bate, bate. Você pode, né? Full solo, full solo. Facoso? Tem teto. Tem teto também. Ah, não. Eu não. Eu não. Tomino o roca troços. Fiel! Vem cá, Raio. Vem cá, Raio. Domino o outro rock atroz. Por quê? Cadê o Bim, Bim? Cadê o Bim, 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 Bim? Bim, 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 Bim. Vem a Bim. Vem, Bim! 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 Não corre não, não corre pro gás não, Bim! Correr pro gás é pior! Correr pro gás é pior, viu, Bim? Dica, dica pra você, velho! Ah! O que será que eu faço aqui, hein? Cara em cima... Esquece isso! Hostil localizado! Calma! Fica aí embaixo aí pra você! Tem um aqui! Nice! Só tem mais quatro! Termina o trabalho! Homem! Por pouco tempo também! A resurgência já era! Tem mais segundas chances! Termina a sua missão! Acaba com ele! Não! Sim! Mãe, é correção! Nossa! ali, né? Você viu, né? Ai, cada vez menos. Atrás da banheira, hein? Você viu já, né? Olha lá. R lá também. Nice! É, o que me parece também é isso. É que o leite de cabra, ele gosta de jogar de escudo. Ele gosta mesmo. Não é uma vibe tipo, ah, eu tô afim de tiltar os outros, saca? Essa fatia fininha, fi, fica esperto. Ó quem tá aqui. Hoje eu faço o quê? Eu me tiro minha renda. A facada no baço, my little frienda. Mas chora que eu gosto que cê aprenda. Eu trampo pra que um dia minha tropa acenda. Ah, leite, mas assim é covardia. O cabra agradece o hate. Tenha um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.